Elis morava em um apartamento, mas já sonhava há algum tempo com uma casa. As características que nós queríamos era que fosse uma casa que tivesse um espaço verde, para que nós pudéssemos ficar ao ar livre, às vezes fazer exercícios, curtir, até mesmo tomar um banho de sol. Com a pandemia, ela passou a ficar mais dentro de casa. O momento acelerou a necessidade de espaço, e aí ela decidiu colocar o apartamento à venda para realizar o sonho. Eu não imaginaria que ia ser tão rápido, foi tudo uma junção mesmo, de pessoas ali que trabalharam junto com a gente, que foi fundamental para que todo esse sonho fosse realizado. O número de pessoas que procuraram um imóvel novo nos últimos meses aumentou. Em abril, as vendas de imóveis tiveram alta de quase 12%. As casas foram as preferidas, de 77% dos compradores. Essa procura de imóveis maiores, com espaço, quintal, natureza, que possibilite ter plantas, a gente acabou sentindo sim esse aumento no momento da pandemia. O levantamento feito pelo Cresce São Paulo, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, aponta que o aquecimento do mercado com as taxas de juros menores é um dos motivos para as vendas dos imóveis terem aumentado. Tanto que as transações financiadas pela Caixa Econômica Federal representaram a maior parte das vendas, 35%. As taxas de juros estão baixas, isso fez com que o mercado de capitais deixasse de ser interessante e passou a ser muito mais interessante investir na propriedade imobiliária, até para ter o aluguel como renda. E, além das taxas de juros, nós temos os prazos de financiamento que chegam até a 35 anos, além do aumento de número de pessoas empregadas, que gradativamente vem tendo uma resposta positiva. E não foi só. A busca por qualidade de vida e a necessidade de mais espaço também estiveram entre as motivações dos compradores. Os dados do Cresce apontam que a preferência no período foi por imóveis com dois e três dormitórios e duas vagas de garagem. A mesma motivação também pode ser percebida ao verificar os dados de locações. 68% deram preferência para alugar casas, contra 32% para apartamentos. Procura de qualidade de vida. As pessoas hoje trabalham no home office, até que enfim tenha a oportunidade de poder escolher o local que quer trabalhar. As pessoas precisam de um imóvel um pouco maior, porque marido e mulher trabalhando em casa, e as crianças ainda também estudando em casa. E com isso há necessidade de imóveis maiores. Está sendo muito bom, muito prazeroso. Até coisa simples, né, que eu morei muito tempo no apartamento, está sendo assim maravilhoso. Tomar um banho de sol, às vezes sair e ficar olhando para o céu, né, que tem um espaço lá na minha casa. A gente está curtindo cada momento. Tudo bem. Obrigado.